Bom pessoal, eu tô aqui para ir no Centauri versão 13.5 Bem, eu tô aqui para testar minha tabelinha de cheat Tô trabalhando nela, já para essa nova atualização Que no caso a gente já pode ver aqui, ó Que tem as alminhas negras aqui no canto da tela Isso daqui é, no caso, é da nova atualização E se apertar F1, ó Tu vem parar esse negócio aqui que vai ensinar você a usar algumas coisinhas De... muito importante sobre o jogo Ai, quem deve ter esse status Vamos lá Eu vou testar Tá tudo amador Então, tipo, tem coisa que pode provavelmente não funcionar Então vamos lá Primeiramente, tá começando aqui com a status, com vida Que eu tô trabalhando nisso daqui Eu queria ponteiro, mas eu não consegui pegar os ponteiros Eles estão, no caso, com os valores variando Então eles estão errados Eu tô ainda descobrindo como faço para pegar o ponteiro Mas a gente tem aqui a energia e a mana Eu vou ativar aqui a energia E basicamente ela deve funcionar assim, ó Com você não perdendo energia quando você usa skill Vamos ver A mana é para não perder a skill de magia Tem que ver se tá funcionando tudo bem E a vida, tecnicamente, a gente não morre Não, a gente tá morrendo Então quer dizer que a vida não tá funcionando direito É, a vida tá com problema Isso aí eu tenho que corrigir ainda Ei, que coisa não Bom, vamos lá A gente tem aqui, ó As almas Eu tô testando ainda Não sei se tá funcionando direito A alma aqui Funcionou Talvez não funcione para você Porque, pelo que parece, às vezes Eu ainda tô aprendendo Sou amador nisso Vamos ver A alma negra Tá indo Vamos tá certo Tem um equipamento aqui Eu acho que isso aqui vai funcionar bem Equipamento, normalmente ele funciona certinho Deixa eu pegar aqui uma espada Essa aqui já serve Vamos lá Então, tecnicamente Com equipamento Com a gente bater com a espada e matar um bicho A gente vai upar o equipamento para o máximo Seja a espada Ou seja a armadura Vamos matar esse bichinho Vamos ver E nível 10 Tá certo Tá funcionando Correntes É pra esse daqui, ó Os correntes Só que na questão Esse daqui eu já espero que vai dar merda Porque ele é bem complicado Que eu, no caso Eu não sei muito de opcode Tô aprendendo a funcionar Aparentemente Tá pegando bem Eu ainda tenho que desbloquear esses outros aqui Porque eu ainda não consegui Calma lá Um segundo, então Bom, bom Coletando Correntes Pronto Catamos uns packs Vamos ver agora se funciona Ativa correntes Vamos ver se funcionam os últimos Vamos lá Esse daqui Tá funcionando Esse daqui Funciona Eles vão ser mandados direto para 92 99 Quer dizer Tá funcionando Esse daqui Não, pera Mas parece uma espada diferente Para poder funcionar Aqui Vamos aqui Funcionando Funcionando E funcionando Já recomendo Terminou de usar Desativar esse negócio Para não dar nenhuma merda Às vezes você não receber Um zinho de 99 Bom De mascote Não sei se está funcionando tudo bem Deixa eu ver aqui Aparentemente está pegando Vamos ver Esse daqui no caso É para regeneração de vida Cadê Tem que demonstrar com o bicho Cadê Aqui Bom Tá vendo aqui o nosso bicho Tem 208 Nossa avinha aqui Tem 208 de vida Vou levar um ataque Levou 7 Dá um outro Vai tirar bastante Bom Vamos ver aqui A regeneração de vida É extremamente lenta Vocês podem ver aí Tá aí bem lentinho Bem lentinho E aqui ó Se você mudar No caso Para 4 A velocidade Já vai aumentar Bastante Viu Rapidão E no caso Você pode põe a 40 Para ser uma coisa Bem rápido mesmo É quase como se você Estivesse usando Um reviver Um negocinho lá Que recupera a vida Dos monstros Mas isso no caso Funciona Para bicho Que está dentro Dos selos E para bicho Que estão dentro Da gema Para o player Não funciona Aliás Se funcionasse para a player Ia ser um milagre Eu ia querer usar Mas vamos lá Tem esse aqui Do verificando Não faço a melhor ideia Que seja Estou ainda vendo Tem que ver muito Mas já fala aqui Muitas coisas Podem não funcionar Sou amador No caso Isso aqui é uma atualização Da tabela Porque atualizou o jogo Fazer o que? Eu Mas sinceramente Eu estava pensando Voltar a jogar Só que eu não sei Porque Para a gente sentar Eu estava querendo esperar Atualizar mais coisas Que nem Atualizou agora E tem no caso As marretas Que era uma coisa Que não tinha no jogo Antigamente Bom É só isso mesmo Que eu queria mostrar Obrigado aí Que assistiu Considere Dar um like Se inscrever no canal Se você gostou Deus te abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo